Fala galerinha do Nardini Club, tudo bom? Reina Santos, primeira review de 2015 Hoje, vamos fazer um fumo Que não parece uma embalagem de fumo, mas é fumo Layalina É um fumo aí que eu dei uma olhadinha na internet desde 2003 no mercado E há pouco tempo atrás mudou a fórmula Dizem que está bem melhor Confesso que não lembro da antiga Na verdade nem fumei, é a primeira vez É a primeira embalagem que eu comprei E vamos ver essa aqui, né? Não vai ter parâmetro mais Se for boa, eu aviso vocês A embalagem aí bacana, 50 gramas só Vem uma latinha de ferro aí, bem pequenininha E o sabor dessa é coconut Vocês podem dar uma olhada aí E vem as 50 gramas aqui, ó Não abri ainda A primeira impressão pra vocês vai ser a primeira impressão pra mim também Tá? O cheiro é fenomenal O cheiro é fenomenal, muito bom Um cheiro fiel a coco mesmo E vem assim, ó Na verdade aqui é um plástico Ó, a embalagem vem vazia E Vem assim o fumo Vem meio misturado aqui Porque Vou abrir aqui pra vocês Porque Ó O cheiro é bom Só que parece que Antes de abrir tava melhor É um bom cheiro Só que é um cheiro meio forte Bom O forte é característico Depois eu vou Vou postar umas fotos aí Do Do Roche Eu vou fazer aqui no Prime Tá? Vou mostrar umas fotos aí dele pronto Por enquanto A gente só conseguiu atribuir Nota ao cheiro Depois eu vou falar aí Os outros atributos E é isso aí Volto fumando Novidade pra vocês Novidade pra mim Até já já Tamo de volta galera Fumando aqui Uns 20 minutos Tá? É... Pra vocês darem uma olhada aí É o Prime, né? Como eu tinha falado anteriormente Um ARFoil Eu tô com 3 Kings aí Aquele formato mais público E... O gosto Decepcionei Estou realmente decepcionado É um fumo que O cheiro Ele é Uma coisa E o gosto é totalmente outra Você não consegue assimilar O cheiro e o gosto No mesmo fumo Quem cheira E faz um... Vamos dar um exemplo Aí você Você cheira ele Você não prepara o gosto Outra pessoa prepara Você não acredita Que é o mesmo fumo É completamente diferente É um gosto Que não lembra nada Sabe? Não parece com nada Não lembra ninguém É tipo isso É estranho Eu não gostei de verdade Me decepcionei É... Pode ter aí Outro sabor O sabor de lairina Que seja muito bom Esse é o primeiro Que eu tô provando Eu vou comprar aí agora Amanhã Ou um pouquinho mais pra frente Vou comprar outros sabores Pra ver Se realmente Se realmente A marca Não é... Eu não gostei Não se enquadra No meu gosto Ou se é só esse de coco Que realmente é ruim Ou eu dei um puta azar E peguei o primeiro Que eu não gostei Só que O cheiro Cara É muito bom E o gosto É muito ruim Isso É fato Não dá Não dá mesmo Não gostei E duração Caramba 20 minutos aí Esse gosto Permanece o mesmo Parece que Deve ter uma duração De fato boa Eu vou continuar aqui Só pra ver até onde chega Mas é isso galera É... Fica aqui A minha decepção Foi um gosto aí Que Deixou muito A desejar Deixou muito a desejar Pelo cheiro Meu Deus O corte Vamos falar do corte Ele é de médio pra grande É um corte pouco grande É porque eu fiz no Prime No Prime é fácil de você fazer aí Qualquer tipo de fundo Porque ele é um roche fundo né Então fica mais fácil De você fazer E eu achei um galho Um galho mais ou menos Desse tamanho Eu vou mostrar pra vocês agora E... Fica aqui a minha decepção Beleza? É... Bom fim de semana pra vocês Bora fumar né E até a próxima semana Deixo agora no final A fotinha do... Do tronco de ar Fui Que nem abraço Galera E até a próxima semana